Salve, salve nerds, eu sou o Caio Mendes e bem-vindo ao meu canal, é o que é mais um vídeo E hoje, rapaziada, estamos aqui para falar sobre a série da Echo, especificamente, tá? Recentemente, dia 16 de maio, tá? Dois dias atrás, dois, três dias atrás aí, mais ou menos Foi lançado pela Marvel Studios oficial, tá? Em um painel de um evento que estava acontecendo Mas, principalmente, em seu Twitter Que Marvel Studios e Disney Plus, esse ano, vai continuar acontecendo sim A gente sabe que vai ter em Mana Secreta, já está confirmado, já está em data E agora, eles vieram colocar aqui a data de Loki Que vai estrear dia 6 de outubro E também de todos os episódios de Echo Que vai sair dia 29 de novembro Ou seja, a gente vai ter todos os episódios de Echo em um dia só, tá? Dia 29 de novembro, no finalzinho do ano E bom, hoje eu vim comentar sobre alguns vazamentos E o Can We Get Some Toast veio falando sobre a própria série E também falar o porquê que a série vai ser tão importante assim Primeiramente, antes de começar Eu só quero pedir desculpa pela falta de vídeos que eu estou doente Eu ainda estou doente, tá? Ainda estou bem doente Mas, espero que vocês tenham conseguido me ouvir De boa, eu estou com o microfone novo Então, comentem embaixo o que vocês acham da qualidade E também, me perdoem pela falta de vídeos Mas eu mantive o canal com shorts aí pra vocês, tá? Bom, deixa eu falar aqui o que ele comentou O Insider, ele falou que Echo vai sair todos os episódios de uma só vez E ele sente que a Marvel está fazendo isso como um grande movimento Como uma grande jogada Porque todo mundo ouviu falar que o projeto é fantástico Todo mundo ouviu falar que o projeto é fantástico E também vai ter uma participação do Demolidor no segundo episódio Então, além dessas participações E além dele ter falado que todo mundo ouviu que o projeto é fantástico Por que a gente deve dar importância à série da Echo? Eu sei que muita gente faz essa pergunta E tem muita gente que não quer assistir Porque acha que a série vai ser chata E porque a personagem é chata Mas não, tá? A série vai ser muito importante Principalmente pra você que é fã desse cara aqui Cadê? Aqui, ó O Demolidor, tá? Dá pra ver aí, né? O Demolidor Porque como o próprio Insider falou O Demolidor vai ter uma participação E já está confirmado Mas o Rei do Crime também Que é o pai da Maia Lopes Então Demolidor Rei do Crime Estarão na série E mais A série é o começo De The Devil Born Again Por isso ela será muito importante E é importante que você assista Porque daí Você vai saber como que se iniciou E como que vai se iniciar A nova história que eles vão contar Em The Devil Born Again Então pra você que estava achando Que Echo É uma série esquecida É uma série que ninguém está nem aí E não vai ter nenhuma importância Pelo contrário Tá? E outra Na série da Echo Podem surgir novos vilões Que vão acabar desencadeando Em The Devil Born Again Então é sempre muito bom Assistir tudo Tá? E claro que tudo tem a sua pequena importância Depois tudo vai se juntar No final Mas Principalmente por isso Porque The Devil Born Again Lança no começo do ano que vem Se não tiver nenhum atraso E Echo É o começo Da história da série É o começo Da história dos personagens Urbanos ali Dos heróis urbanos Dos vilões urbanos Como o Rei do Crime Busai Entre aspas Vai ter o cartel lá Segundo alguns vazamentos Então A série vai ser importante Tá? E também tem outra coisa Que a galera não está se perguntando E eu tenho uma pequena resposta Eu acho Que é por isso O porquê que Echo Vai estrear tudo de uma vez Na minha opinião É porque Não iria conseguir Fechar a série Nesse ano Se ela fosse estreia Dia 29 Não iria conseguir Fechar a série Em 2023 A série ia acabar Em 2024 E a Marvel não quer isso A Marvel quer que a série Comece esse ano E termine esse ano também Por isso Vai postar tudo De uma vez só Beleza? Eu acho que é isso Tá? Na minha visão é isso Não sei o que vocês acham Bom Não vou me estender Hoje muito Rapaz Como eu falei Tô doente ainda Tô me recuperando Mas vim trazer esse vídeo Porque Eu já queria falar Isso há muito tempo Já queria conversar Sobre isso com vocês Há muito tempo E agora eu quero saber O que você acha O que você acha Desse vazamento Do Demolidor Que a série É espetacular Fantástica E comenta O que você está esperando Para a ECO Eu estou muito ansioso Eu acho que é uma série Que tem muito potencial E eu vi que muita gente Está jogando ela de lado E eu acho isso Muito errado Tá? Comenta o que vocês acham Comenta sobre a importância Da série E vamos trocar uma ideia Beleza? Se você gostou do vídeo Não se esquece Deixa o like Se inscreve E ativa a notificação Para não perder Nada nesse canal aqui Tá? Também me segue Nas redes sociais Que é por lá Que eu estou postando As coisas antes E é por lá também Que eu tenho uma conversa Mais direta com você E do mais é isso Rapaziada Muito obrigado Se mexer até aqui Valeu, falou E até a próxima Fui